Olá, meus queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, esteja com você e com toda a sua família. Que Deus esteja renovando no nosso coração a esperança e em breve estaremos juntos em nome de Jesus. Vamos lá, sou eu, professora Lucila, retomo com vocês a disciplina de matemática para a correção das atividades propostas a partir da página 84. Pegue seu livro e acompanhe a correção por gentileza. Já foi feita a explicação, nós vamos retomar então a atividade a partir da página 84, ponto número 1, que vai falar sobre a calculadora. Você deve ter pegado a sua calculadora para que vocês desenvolvessem a atividade. A primeira é quantas teclas tem a sua calculadora. Eu peguei a do meu celular, contei e tem 17, 17 teclas. No espaço abaixo você vai desenhar os números e os sinais das quatro operações básicas que estão na sua calculadora. Eu fiz mais ou menos aí para que você pudesse também fazê-lo. No exercício seguinte, você vai desenhar no espaço ao lado as teclas. Liga a sua calculadora, que é o ON ou C maiúsculo. Ligar o ON em inglês. O apaga, que está escrito no visor da sua calculadora, é o C ou CE maiúsculo. E o desliga da sua calculadora, deve ser o OFF. Conforme a calculadora que você pegou, você vai escrever aqui nesse espaço ao lado. O exercício seguinte da página 83 vai trazer a situação da Adriana. E a gente vai fazer o exercício de número 1, baseado no cálculo que ela fez. Como ela fez, como ela desenvolveu o exercício. O exercício 1 vai falar que a calculadora não tem a tecla 9. Vamos lá? Ou seja, ela não está funcionando. E você vai ter que calcular 29 mais 39 na calculadora. Usando a mesma estratégia que a Adriana usou. Então, eu fiz aqui, mas eu gostaria de lembrá-los que são algumas possibilidades. Há outras que você pode ter também desenvolvido. Parabéns pra você. Então, 29 mais 39 é igual a 68. Usando as estratégias. Primeira pode ser feita com 30 mais 40 igual a 70 menos 2, que é igual a 68. Ou, 28 mais 38 é igual a 66, mais 2, 68. O próximo exercício é a soma dos números 46 mais 35. E com o auxílio da calculadora, você vai desenvolvê-lo. Então, olha só o que aconteceu. 45 mais 35 mais 35 mais 1, que é igual a 81. Qual que é a tecla da calculadora que não está funcionando? Então, vamos lá. A tecla que não está funcionando é a número 6. E a pergunta, a questão é a seguinte, é como a pessoa que fez o registro resolveu esta operação? Ela resolveu da seguinte forma, ela decompôs o número 46 em 45 mais 1. Chegando, então, a resposta com o auxílio da calculadora, 81. Já na página 86, nós temos outro exercício também que você vai usar a calculadora e resolver as operações. Davi completou 36 meses de vida. Calcule a idade de Davi em anos. Então, Davi tem 3 anos. Como nós chegamos a essa resposta? Pegamos o 36 e dividimos por 12, porque 12 meses. 12 meses corresponde a 1 ano. Se você fizer assim, 36 menos 12, menos 12, menos 12, você vai chegar à alternativa como resposta número 0. E isso não é o resultado proposto, tá? Então, você vai ter que desenvolver a habilidade para lidar, mexer com a calculadora. O exercício 2, você vai registrar o número 7.575 sem apertar as teclas. 7 e 5. Então, como que nós podemos fazer? Também eu coloquei aqui para você saber que há várias possibilidades. Eu vou apresentar duas, para que você possa entender a proposta do exercício. 6.464 mais 1.111. Eu cheguei à resposta de 7.575. Ou 8.686 menos 1.111. Que também dá a mesma resposta, que é igual a 7.575. Já na página 87, nós vamos dar continuidade e você vai descobrir a sequência dos números e como eles foram organizados. Então, vamos lá. Letra A começa com 3.660 e 3.650 e 3.640. Então, esse já tem aí no livro. A resposta seguinte é 3.630, 3.620 e 3.610. Qual foi a forma de organização? Ordem decrescente, subtraindo de 10 ou uma dezena. A letra B já tinha proposto no nosso livro. 1.427, 1.527. Dando continuidade, 1.627, 1.727, 1.827, 1.927. A forma de organização foi ordem crescente, adicionando 100 ou uma centena. Já o exercício 2 da página 87, é para você compor os números e somar na calculadora, registrando a operação. Então, letra A eu tenho 6 unidades de milhar, 6.000, mais 32 dezenas, 320, mais 17 unidades, 17, que é igual a 6.337. O exercício B eu tenho 2 unidades de milhar, 2.000, mais 46 dezenas, 460, mais 35 unidades, 2.495. Letra C eu tenho 34 dezenas, 340, mais 23 unidades, mais 36 centenas, que é 3.600, mais 5 unidades de milhar, 5.000. Deu 8.963. Assim, nós encerramos as nossas atividades de hoje, que Deus esteja conosco e até a próxima, um beijo.